TV Euclides, a TV do Sertão. Oferecimento, Prefeito Luciano Pinheiro, Acessinete Fibra, provedor de internet e TV. Mega Eventos, uma empresa que cresce a cada dia. Quando precisar comprar medicamentos, escolha uma farmácia que você possa confiar. A Farmácia Plantão é comprovadamente a melhor e mais completa farmácia da região. Na Farmácia Plantão, você tem aplicação de injeção, nebulização, aferição de pressão e outros serviços inteiramente grátis. A Farmácia Plantão tem os melhores preços e o melhor atendimento, além de ser a mais completa da região. Farmácia Plantão, Euclides da Cunha, Bahia. Posto Santa Bárbara, excelente atendimento. Loja Nova Matriz, a loja mais completa da região. Aqui você encontra uma variedade de produtos, como cama, mesa, banho, decoração, estofados e acessórios e uma variedade de tecidos. Aqui você conta com os melhores preços e o melhor atendimento da região. Estamos localizados aqui na Rua Oliveira Beto, 130, no centro de Euclides da Cunha. Loja Nova Matriz, 61 anos de tradição. Guerreiros Locadora, eficiência na locação de guincho e táxi. Super Modas, tá na moda ser feliz. Copel Auto Center, faça manutenção preventiva na Copel Auto Center. Auto Escola do Vale, formando bons condutores. Estamos na comunidade de Campo Grande, interior do município de Euclides da Cunha. Viemos aqui produzir uma reportagem da inauguração da unidade básica de saúde deste povoado. Acompanhe a reportagem. O prefeito Luciano Pinheiro inaugurou na última sexta-feira, dia 30, mais uma unidade básica de saúde. Desta vez, na comunidade de Campo Grande, uma comunidade que precisava de uma UBS. Para conseguir uma consulta médica, os moradores de Campo Grande tinham que se deslocar para outras comunidades e para, principalmente, a cidade de Euclides da Cunha. A fita inaugural foi descerrada pelo prefeito, secretário e funcionários. Após o ato inaugural, foi iniciado o programa Chegou Saúde, onde os moradores da comunidade e região foram atendidos por três médicos nos consultórios da unidade básica, bem como foi realizado o exame eletrocardiograma, bastante procurado no município. Prefeito, agora em Campo Grande, mais uma unidade básica de saúde sendo inaugurada no seu governo. Com certeza, Antenor. Essa é uma política de valorização da saúde, do fortalecimento da saúde na zona rural da nossa cidade, mais uma unidade satélite sendo entregue à população, com o médico, com os enfermeiros, e a população feliz de saber que pode ser atendida dentro do seu povoado. Então, esse é um momento de alegria, um momento de emoção e, ao mesmo tempo, a satisfação do dever cumprido enquanto homem público e que encontrou uma saúde pública, Antenor, lá em 2016, no caos, uma saúde onde os postos de saúde não tinham infraestrutura, onde não funcionava a OPA, o hospital com serviços precários, e hoje a gente tem uma saúde que realmente funciona e atende a nossa população. Isso é muito gratificante. Nós temos acompanhado, esse programa Chegou Saúde, é um programa que não tem na Bahia. É a saúde chegando até as comunidades. Com certeza, esse programa inovou e muito. A população de Ocris da Cunha está muito feliz. Várias localidades já foram atendidas, mais de 5 mil atendimentos. Então, é isso aí, é o que nós queremos, é levar a saúde para o povo da zona rural da nossa cidade. Secretário, o município de Ocris da Cunha inaugura mais uma unidade básica de saúde, agora na comunidade de Campo Grande. Bom dia. Bom dia a todos. Campo Grande recebe mais uma unidade de saúde agora, né, nesse processo de descentralização. É uma região, região de saúde de Pajon, PSF de Pajon, onde nós já temos as unidades descentralizadas de Barriguda, e agora, né, a de Campo Grande, para ofertar um serviço de qualidade, um serviço que leve as equipes até as comunidades, trazendo conforto e um atendimento de qualidade para o nosso povo. Uma coisa que nós temos observado, a Secretaria de Saúde, através desse programa Chegou Saúde, tem levado equipamentos para fazer o exame de eletrocardiograma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sabemos a importância desse exame, e por isso a gente tem feito ele em todas as comunidades, onde a gente chegue com o atendimento Chegou Saúde. Esse tipo de exame tem confortado as pessoas a evitar infarto? O Brasil, me parece que, eu sou o que tem feito várias pesquisas, o Brasil tem sofrido muito com o ser humano sofrendo de infarto. Esse exame tem a ver com isso? Sim, sim. É um dos principais exames para a detecção do infarto. Então, a gente tem feito esse esforço, não só de realizar ele na comunidade, mas também de implantar nos PSFs aparelhos de eletrocardiograma. Então, um infarto fulminante, a possibilidade de reversão dele em uma localidade distante e sem atendimento, ela é mínima. Por isso que o importante é prevenir, é fazer seus exames periódicos justamente para prevenir que chegam ao extremo de ter um evento como esse, como o infarto agudo do meu orcagem. Ave Maria, o prefeito é uma benção para nós, ter o doutor Luciano aqui fazendo uma obra como essa, um posto de saúde para nós, é um sonho muito maravilhoso. Só temos que agradecer, em nome de toda a comunidade, eu agradeço inteiramente, sou grato por tudo. Dona Maria, Campo Grande hoje recebe uma unidade básica de saúde para atender a comunidade, não precisar mais ir para a cidade. O que a senhora acha disso? Primeiramente, quero agradecer a Deus e o nosso prefeito, que fez esse posto de saúde para a gente, para a gente não se deslocar para o Clídez, e estou muito satisfeita, e a comunidade do Campo Grande também. TV Eclides, a TV do Sertão. Tchau. 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 Tchau.